Começa logo mais às dez da noite o desfile das campeãs do Carnaval de São Paulo. Apesar do desfile não valer pontos, agora à tarde as agremiações correram para acertar os últimos detalhes para a festa. O Leão Abre Alas da Leandro de Itaquera já está posicionado. Um novo desfile esta noite vai celebrar os bons momentos vividos pelas melhores escolas do Carnaval. A Leandro de Itaquera, vice-campeã do grupo de acesso do Carnaval, será a primeira a entrar na avenida. As cinco primeiras colocadas do grupo especial e a campeã e vice do grupo de acesso vão entrar na avenida a partir das dez horas da noite. Sem precisar competir, vai ser a chance de extravasar na avenida. A ordem dos desfiles desta noite será Leandro de Itaquera, Pérola Negra, Império de Casa Verde, Dragões da Real, Águia de Ouro, Rosas de Ouro e Mocidade Alegre. Otávio é aderecista da Pérola Negra. O trabalho foi verificar cada detalhe das alegorias. Os carros ficam muito avariados, tem muito problema? Não, muito problema não tem, porque a competição já passou. O importante é que nós subimos, estamos de volta e é isso aí. Os últimos acertos são feitos de forma minuciosa. Foi preciso soldar um dos carros da campeã do grupo de acesso. Eram os cactos que o vento de ontem que danificou os cactos e algumas peças também, mas já foi tudo resolvido. A chuva começou no meio da tarde, mas nem ela impediu que as escolas colocassem tudo em ordem. A gente tem um compromisso com o carnaval, com o espetáculo, então a gente sempre preza a imagem. Então a gente vem, para nós é a mesma coisa que o desfile seria agora, é hoje. Vou seduzir seu coração, o corpo e o futuro, sua possibilidade... Obrigado.